Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeozão aqui pro canal. Eu sou o Guilherme Martins e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, eles estão lá em cima, estão ignorando o Thiago e eu vou gravar todos esses bastidores pra vocês, certo? E eu também vou ignorar o Thiago, mano, tô nem vendo. E vambora. Vambora, 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 vambora! Tem que ver da câmera! Vamos lá. Gente, eu posso jogar? Vai você, vai você. Eu começo, tá? Ninguém quer que você participa, cara. A gente tem que falar pra você se você não vai parar, que você é chato. Mas eu nem tô passando nada. Vamos lá. É eu? Vou tentar jogar aqui. Vou jogar? Vou segurar aqui pra você, vai lá jogar. Eu não quero que você atrapalhe de novo, tá, Thiago? Você perto de ninguém? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Oxe, mano, tem alguma coisa que fala. Ah, não. Não, sou eu, eu tô aqui, sabia? Vai, vai. Olha, olha, vamos lá. Peraí, tá descebrando. Ô, gente, já saiu. É eu, é eu. Se não é só pra mim, não é o meu peixe, né, gente? Pelo amor de Deus. Ai, que sono. Ô, dá licença, mano. Agora, eu sou eu, respeita, sou eu, gente. Sou, com licença. Minha vez, minha vez? Eu, Fran. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Essa bolinha fica andando. É. Olha, você. Ô, meu Deus. Vé, eu não vou repetir. Ninguém te quer aqui. Tchau. Antes que eu não te expulso da house. Se você não quer ser expulso, tchau. A house não é sua, é do Guilherme. Boa. Dá licença, cara, Thiago. Acontece, né? Acontece essas coisas. Tem gente que vai ser corno aí. Viu. Ó. Os dois jogando bonitinho. Que fofo. Ai, que gracinha, gente. Ô, eu só ia pedir pra você. Dá licença aí, mano. É, só sai daqui mesmo. Bota na parede, não. Acabei de pintar a casa. Ô, X, eu tô atrapalhando. Sai, por favor. Por sério. Lá embaixo, se quiser brincar, é baixo. É. Você vai voltar lá, Thiago. Leandro, vai lá com ele. Pode jogar. Eu tô aqui, Thiago. Ninguém tem você aqui. Gente, sem gente dizer... É. 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 Não, você merece fazer esse vídeo bem. Se ele não viaja, a gente sabe que acaba a voz. Aqui, ó. Thiago. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Só vem aqui, por favor. A gente vai deixar você jogar. Vem cá. A gente vai deixar você jogar. Vem cá. No. Entra lá, deixa ele aí. Vamos jogar, Fran. Vai lá. Deixa ele aí, Fran. Vem cá. Eita. É o vídeo, tá? Olha o cara do Thiago. Ai, querido. Vou pegar o C, tá? É. Olha ele. Ixi. Tá fora do Thiago, Thiago. É o Thiago, Thiago. Tá fazendo o C, tá fazendo o C, tá fazendo o C, tá fazendo o C, tá fazendo o C. Você não precisa pagar, não, meu parceiro. Eu faço de graça pra você. Ai, moleque. Você não é meu primo, eu não tô ali, velho. Nós é primo. Eu e ele somos o melhor amigo. É, mas nós temos que... Não, você é primo porque Deus escolheu. Melhor amigo eu escolhi. Eu pensei que fosse assim pra escolher pra ficar na house. Entre o Enzo e o Thiago. Enzo. Mil vezes, Enzo. Mas eu tô aqui com vocês faz tempo. O problema é seu, você tá aqui porque você quer, não te chamei? Ô, ô, ô. Guilherme, foi devagar, né? Não, devagar não é, viu? A gente tá aturando. Verdade nua e crua. E nós atura porque é família. Agora aqui nós escolheu porque é melhor amigo, entendeu? É diferente. Enzo, 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 Enzo. Ó, ó, dá uma segurada. Ó, cuidado aqui, ó. Tô aqui, Enzo. Ô, que tal a gente ir lá no shopping? Vamos lá, Enzo, então? Vamos shopping. Vamos lá, Enzo, então? Vamos. Ó, ó, ó. No shopping eu vou com o mundo. Cabe o quê no carro? O Enzo? Ó, cabe a Fran, a Gi, o Thi. Ô, o Thi, não, o Thi, não. Mas não, Enzo, a gente não vai porque eu não vou gostar de estar com ele. Pode por shopping, mas a gente não vai no mesmo que o seu, né? E que tal a gente ir no cinema? Uou! Gente, me respeito, ele tá do lado do Enzo, né? Mas tá agradando o Thiago agora. E você vai querer sentar perto da Fran? É, gente, é porque... Vamos no shopping que eu vou aproveitar e comprar o presente dela. E também que eu não preciso de presente, eu não te pedi nada, né? O Thiago é pé, rapaz. Eu acho melhor o Enzo, que ele é milionário, ele tem dinheiro pra comprar as coisas próprias. Você vai comprar um presente pra mim, Enzo? Eu compro. O que o Thiago vai comprar pra ela? O mais caro. O mais caro é você. Fala comigo, Domingo, vai. Gente, pra quem não sabe, o Enzo acabou batendo no Thiago, olha aqui, eu cantar o queixo dele, mas cara. Sai, mano. Perdoa a mulher, agora tá perdendo a dignidade aqui na house já. Aí, relaxa. Aí! Relaxa, amiga, relaxa. Vai lá, todo mundo. Você pegou mais pesado que todo mundo aqui. É, você tá humilhando, garoto. Não, é só. Eu vou lá, eu vou lá. Eu sou uma pelão. Ô Thiago, que que você tá triste? Vocês me ignoraram aí. Não chora, Thiago. Ela não tá ignorando, não. Oxi. Não chora, Thiago. Com licença, eu vim mandar aqui só pra te conquistar. Eita, olha lá, olha lá, olha lá. Olha como ela tá, sabe? Não. Olha como ela tá chorando. Só. Thiago. 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 Eu vou pegar aquele relógio da Lacoste. Eu vou fazer com aquele relógio da Lacoste. Eu vou fazer com aquele relógio que vocês estão preferindo ele. Não, Thiago. Vai chorar. O Enzo não chora. O Enzo, quando chora, seca as lágrimas com nota de 100. Você é brincando, né? Brincando o quê? Eu não tô brincando, eu tô falando a verdade, filho. Fica brincando com os outros aí. Gente, olha, eu sei o jeito de ele. Eita, Thiago. Eita. Vem, Thi. Vem, Thi. Vai. Depois de um beijinho, beijinho. Eu vou comprar aquele relógio da Lacoste que você falou que existe. Ah, tem que ver. Tchumos. 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 Ele quer rir. 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 Não quer graça, não, gente? Cobrar, mas o que a gente faz, gente? Melhor falar que tipo é zoeira, pá. Você fala, você quer pelo? Vamos lá. Você apelou. Vai, 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 você. Segura aqui, segura aqui. O que é o culpado? Agora eu preciso falar com ele pra você. Não, você tá me trocando, tá falando? Não, o que é? Ó, eu não tô te trocando. Sou seu primo e ainda tô quase tempo aqui na hora. Eu não tô te trocando. Tá me trocando, sim. É que realmente eu sempre preferi o Enzo, entendeu? Guilherme, chegou a hora, né? Chegou aquela hora lá. Você acende o limite nas brincadeiras? É zoeira, Thiago. 24 horas ignorando o Thiago! Ei, 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 ei. O CL limite, vamos lá? Vamos levar o limite? É, tá bom. CL. Desculpa, Thiago. Todo mundo te ama. Ele chorou mesmo? O ele tá até emocionado. Vamos ver se ele chorou mesmo. Pera aqui, aqui. Desculpa, Thiago. Desculpa, nós. Ó, a gente simplesmente deu o troco porque você não ignorou a Fran uma vez lá na casa. Eu nem trovei você, mano. Você ficou falando que esse cara é maior que eu? Não, não, não. Ó, ninguém é melhor que ninguém. É que eu tenho dinheiro? Chega aí, dinheiro. Ou dinheiro. Chega aí, chega aí, cachorro. Chega aí. Vamos lá. Agora a gente vai dar um abraço. Quatro. Vai, um abraço, vai. Abraço todo mundo junto. Todo mundo junto? Um, dois, três. Um, dois, três e mais. Ae! Uhuuu! Olha que bonitinho esse abraço. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Eu quero abraçar aqui pra fora. Sabe o que o cara é mais bonito que você? É zoeira, é zoeira, é zoeira. Eu acho que quem será que é mais bonito? Gente, comenta aqui quem é mais bonito, o Thiago ou o Isa? Ou o dono do mundo, né? É. Eu tenho certeza que nós podemos. Ô, Steph! Stephane! Eu vou pedir dinheiro. Seu marido tá falando pro povo, fala assim, ele é mais bonito que nós dois aqui, ó. Mentira! Que vida! No nome do Deus. Não, gente! Ah, nada não, mano! Nada não! Você pediu a pizza pra gente. Não, não, não. Nessa sua loja aí não me chamava. Não, não. Ó. Se você pedir like pra você se inscrever no canal, eu pago uma série pra você. Eeeeeee! Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E comenta a pé. E eu quero uma série. Você quer sair? Então pode sair. Muito obrigado. Já que você não tem tanto de rua. Pega as suas coisas aí. Brincadeira. Ahn. Nossa, a boiadeira. Dê um abraço no Thiago. Isso aqui, agora vai chover. Vai chover agora. Tive até que limpar a câmera aqui, achando que era alguma coisa, mas é sujeira. O cara não pode me zoar. Será? É brincadeira, olha aqui pra mim. Eu te amo, meu parceiro. Toca. A gente te ama. Dá um abraço. Aeee. Nossa, pegou pesado. Eu acho que pegou pesado muito. Rapaziada, a gente pegou pesado, mano. Só que aí, comentem aí. Vocês querem mais vídeos assim? Deixa ideias aqui nos comentários, certo? E vambora. Pegamos pesado? Pegamos muito. Nossa, eu acho que... Eu também achei que pegou pesado. Peguei pesado? Se vocês acham que eu peguei pesado, deixa aqui nos comentários, certo? E é isso, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de antes sair daqui agora. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra vocês verem todas as notificações dos vídeos que eu posto, certo? E é isso. Fiquem todo mundo com Deus. E fui! Tchau. Tchau.